5 dicas para te ajudar a escolher uma creatina de qualidade. Eu sou a Alana Mello, sou nutricionista funcional, e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas características que podem te ajudar na decisão na hora de escolher uma creatina. Primeira dica é você escolher uma marca confiável. As marcas que são mais respeitáveis são mais propensas a fornecer produtos de qualidade. É importante que você faça uma pesquisa, uma análise desse produto que você pretende comprar para saber qual que é a reputação dele no mercado. Dica número 2, verifique a lista de ingredientes desse produto. Você vai pegar lá a embalagem da creatina que você pretende comprar, vai ver nos ingredientes o que tem na composição. Nesse caso aqui, tem creatina mono hidratada em pó. Não tem mais nada além disso. Então se tiver outros ingredientes a mais, como adoçantes, aditivos, aromatizantes, não é uma boa opção. Dica número 3, avalie a aparência do pó. Bom, geralmente a aparência de uma creatina pura, de boa qualidade, tem um pó fininho e branco como esse daqui. Se tiver uma textura meio diferente, meio esquisita, pode ser um sinal de impureza dessa creatina. Número 4, verifique a solubilidade desse produto. A creatina, ela precisa dissolver na água. Porque aqui, ó, pra você ver, essa daqui ela dissolve completamente. Então se ela não dissolver bem ou ficar partículas inteiras do produto ainda, isso pode indicar uma creatina que não é pura ou uma creatina de má qualidade. Cinco, fique atento a alguns sinais de baixa qualidade. Fique atento ao cheiro dessa creatina, se cheira muito forte, ou então se o gosto dela é amargo demais. Também pode indicar baixa qualidade e impureza desse produto. E é até aconselhável que se você identificar algum sinal desse, você interrompa o uso desse produto. E essas foram as cinco dicas pra você escolher uma boa creatina. Ter uma creatina de boa qualidade, uma creatina pura, vai fazer diferença nos seus resultados. A pureza da creatina é importante pra garantir que você chegue no seu objetivo desejado, porque afinal é por conta disso que você está usando um suplemento.